A cidade de Campos já está sob o decreto de calamidade financeira e fiscal. A Câmara de Vereadores aprovou nesta sexta-feira, dia 8 de janeiro, por unanimidade. O que isso traz de bom para a cidade? O que facilita e o que dificulta? Fica aqui que você vai entender. O prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, decretou ontem, por meio da edição extraordinária do Diário Oficial, o estado de calamidade financeira e fiscal no município de Campos, a maior cidade do norte do estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, o município está em dificuldades financeiras, não tem dinheiro para pagar servidor. A dívida com a folha de pagamento de dezembro do ano passado é de 106 milhões e ele encontrou em caixa 2,3 milhões. A sessão da Câmara de Vereadores terminou agora há pouco e sobre isso eu vou conversar, neste fim de tarde, com o repórter João Gabriel Leite Fernandes, que acompanhou a sessão. Vamos conversar aqui nessa resenha. Vamos aí soltar o João Gabriel comigo na telinha, para a gente conversar. João, estamos aqui de novo agora na resenha para a gente sintetizar esses acontecimentos nesta tarde de sexta-feira, oito de dezembro, na cidade de Campos. João, o que facilita e o que dificulta? O que facilita esse decreto de calamidade financeira e fiscal que o prefeito Vladimir Garotinho decretou ontem e a Câmara aprovou, endossou, em sessão realizada, agora há pouco? Estou chegando bem até você, João? Eu acho que o João travou lá, eu estou aqui no ar e o João não está mais, nós vamos ter que fazer aquela mesma coisa. Eu estou ouvindo aqui. Está ouvindo? Então, tudo bem. Está legal. Agora a gente já está ligado. João, o que facilita esse decreto que a Câmara endossou agora, o decreto do prefeito Vladimir Garotinho? É o João que não está me chegando, ele está nos ouvindo, pelo que eu estou entendendo aqui, sabe? São dois João, tem o João Vitor aqui na técnica e tem o João lá. Do outro lado lá, o João Gabriel. Eu acho que a internet sua, o João Gabriel, está interceptando aí, você tem que procurar um ponto ali de internet. Está me ouvindo bem agora? Agora, não, nós vamos ter que reeditar aí, vamos ter que trazer o João Gabriel de volta. Só para lembrar todo mundo aqui, que o prefeito Vladimir Garotinho decretou ontem o que é um decreto de calamidade pública e calamidade financeira na cidade de Campos. Foi decretado ontem, por meio de uma edição extraordinária do Diário Oficial, nós abordamos isso aqui ontem, e foi endossado agora, por unanimidade, na Câmara de Vereadores. Dezessete, são vinte e cinco vereadores a Câmara de Vereadores de Campos, né? São vinte e cinco vereadores, são vinte e cinco vereadores, votaram favoráveis a esse decreto. O João voltou? Então você tem que mandar outro link para ele, não é isso? É, você vai ter que mandar outro. Então me manda aqui, ó. É esse aqui que você mandou agora por último ou não, né? Agora. Então vamos mandar aqui para o João Gabriel. Nós vamos lembrar aqui que esse é um cenário virtual, né, aqui do Portal View. Então o que que acontece? As pessoas, elas entram no ar conosco aqui em tempo real, eu transporto com uma chamada praticamente, uma chamada de vídeo, a gente transporta a pessoa em qualquer lugar do planeta que tem a conexão com a internet, para dentro desse portal aqui, dentro desse estúdio, e aqui a gente consegue interagir, a gente consegue conversar. Antigamente, para se fazer isso, era necessário uma parafernália, por exemplo, para entrar no ar comigo era necessário ter um link na casa lá do João Gabriel, ou em qualquer lugar. A gente entrou ao vivo aqui na Câmara de Vereadores, tinha que ter um link lá, uma parafernália, um monte de gente. Agora, essa facilidade. Mas eu já estou com o João Gabriel, a conexão dele agora está melhor. João, agora sim, agora você está na conexão aí melhor. O que facilita, João, a aprovação hoje desse decreto, por parte da Câmara de Vereadores, que endossou praticamente, o decreto do prefeito Vladimir Garotinho, que estabelece estado de calamidade financeira e fiscal na cidade de Campos? Roberto, esse decreto, ele fala, ele deixa você renegociar as dívidas, vai ajudar nesse período de você conhecer a máquina de dívida, essa calamidade financeira, você pode renegociar as dívidas, que é importante, e você desbunocratiza a vinda de recurso novo, tanto do governo estadual quanto do governo federal. O prefeito tem andado aí, desde o período da transição, conversando tanto com o governo estadual quanto com o governo federal para trazer dinheiro, trazer parcerias, e isso vai ajudar. Esse decreto ajuda necessariamente nisso. Outra coisa que o decreto ajuda é você renegociar as dívidas. A Prefeitura de Campos tem uma dívida muito grande. Para você ter noção, o orçamento de Campos previsto para esse ano, de 2021, é de R$ 1,7 bilhão. Segundo o nosso colaborador, Anufo Vidigal, economista, só de custeio por salário, Campos gasta R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões. São 13 salários, o 13º também. Então, sobra aí, segundo Anufo, uma questão de R$ 300 milhões só de custeio, que é muito pouco para uma cidade como Campos, que é muito grande, tem um gasto muito grande. Então, você, vindo o dinheiro de fora, vai ajudar o orçamento municipal. Você imagina, o João Gabriel, tem limpeza pública, é energia, é água. Tem um decreto de Agroparaíba elevando a conta de água em 7%. A Prefeitura vai gastar quase um milhão a mais com conta de água por ano. Verdade. Então, o custeio da máquina é muito grande. É alto também, né? E bem lembrado. É, tem ambulância, né? Tem convênio com ambulância, saúde, gasta muito insumo, remédio, tapa buraco. São coisas poucas, mas que gasta muito. Campos é uma cidade. Você pode me corrigir, acho que de 5 mil quilômetros quadrados, não, Alberto? É uma coisa dessa? 5 mil, é, e 500 mil habitantes. 500 mil habitantes, você imagina. Uma cidade muito grande, o interior muito grande. Então, é um custeio muito alto. É, agora, esse decreto também, ele permite a desburocratização em compras, né? Porque você pode fazer algumas compras emergencialmente, sem realizar licitação, né? Então, eu acho que, e nesse início de mandato aqui, principalmente com pandemia, você precisa comprar muita coisa. Você precisa ter uma agilidade muito grande no processo de compras, né? Fazendo um adentro, é só de 180 dias. Acabei de ver na rede social do prefeito, ele anunciou o protocolo, assinou o protocolo de compras de vacina. São 100 mil vacinas. Campos, acabou de, é a notícia de primeira mão. São 100 mil vacinas que Campos vai comprar, uma intenção. Não é, Coronavac. Então, você imagina o custeio, o custo disso. É um custo grande. Então, acho que esse decreto viabiliza isso também. É, exatamente. Agora, Campos é a única cidade, nesse momento, no norte do estado do Rio de Janeiro, que está sob a vigência de um decreto de, né, de... Calamidade financeira. E calamidade fiscal, né? Então, nós somos a única cidade, nesse momento, é possível que outras cidades, no decorrer desse processo, até sigam o mesmo caminho, né? Porque você tem aqui Conceição de Macabu, a cidade está aqui perto, porque tem pequenas cidades aqui, São Fidelis, você tem Cardoso Moreira. São cidades de menor porte, problemas muito menos complexos, né? Mas que guardadas proporções, suas respectivas proporções, também devem ter grandes problemas financeiros, de arrecadação, porque a arrecadação aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, aqui no norte do estado, principalmente, foi um negócio sofrível nos últimos quatro anos e não será diferente se não entrar dinheiro novo, o João Gabriel. é, essa pós-pandemia vai, preocupa, a gente está vivendo ainda numa pandemia, né, mas esse pós, fechou muita loja, no estado do Rio de Janeiro, fechou muita empresa, então a gente vive uma crise financeira aqui no estado do Rio de Janeiro grande. A única cidade que está melhor financeiramente é São João da Barra, por conta do Porto do Sul, o resto, os outros municípios vão ter que ajustar as contas. É, São João da Barra e Macaé também, sabe, ô João, está sendo uma situação um pouco melhor, porque tem uma arrecadação própria muito boa. Exatamente. Quer dizer, as empresas que operam na bacia de Campos ainda continuam sediadas lá, ao longo dessas 40 anos, a cidade criou uma infraestrutura para absorver empresas. E teve um ajuste fiscal grande. Teve. Lá também fez um ajuste fiscal no começo da crise, né, Roberto? Fez. Ali fez. Doutor Aloysio ali segurou. Apertou o cinto, né? Segurou tudo. E segurou as taxas. Não deu reajuste de passagem de ônibus, não deu reajuste de água, de nada. Segurou o custo de vida da população e segurou a despesa da máquina administrativa com mão de ferro. Justiça seja feita. Doutor Aloysio fez o dever de casa. Ex-prefeito de Macaia. Feito. João Gabriel, querido, muito obrigado aqui por essa resenha que a gente está encerrando aqui. A gente bateu aqui os 13 minutos, porque isso aqui já vai para a rede, vai para as demais plataformas e vai para o compartilhamento. Aí no decorrer da semana, bom final de semana para você aí. Obrigado, Roberto. Bom final de semana para você, para os telespectadores dessa resenha. Um abraço, prazer falar com você sempre. Muito obrigado. Está aí a participação de João Gabriel, que tem feito excelentes reportagens, está aqui para o Portal Viu. João Gabriel faz uma cobertura excelente. João Gabriel é repórter, é jornalista e é filho do também jornalista Fernando Leite, ex-deputado Fernando Leite. Gente boníssima, Fernando Leite. Qualquer dia eu vou entrevistar o Fernando aqui. Qualquer dia eu vou entrevistar o Fernando. Mas vou fazer isso, eu vou transportar o Fernando para o estúdio também virtual. Olha, na próxima semana nós vamos estar fazendo aqui boas entrevistas também, viu? Nós vamos entrevistar aqui o autor do livro sobre a Polícia Federal, da maior dos detalhes da segunda-feira e vamos também fazer uma conexão com os Estados Unidos da América, com o professor Henrique Santos. Vamos analisar a situação nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, o Congresso nos Estados Unidos, a tentativa de golpe do Donald Trump, o porra louca da América. Vamos encerrando por aqui. Eu volto na próxima.